Representantes do governo se reuniram hoje em Brasília para discutir medidas de proteção contra o vírus ebola, que atinge principalmente a Libéria, Serra Leoa e Guiné. De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, o Brasil está preparado para agir caso a doença chegue ao país. O Ministério da Saúde reforçou a vigilância em portos e aeroportos e está treinando equipes em estados e municípios para identificação de eventuais casos suspeitos do ebola. Nós temos um processo de videoconferência semanal com as Secretarias Estaduais de Saúde. Quando é necessário, enviamos, inclusive, pessoas para esses estados para reter a dúvida e fornecemos equipamentos de proteção para as equipes do SAMU que estão encarregadas e já foram treinadas para fazer o transporte de um caso, mesmo que sendo muito improvável, que chegue em alguma unidade de saúde. O secretário de Vigilância em Saúde reforçou que o Brasil não tem nenhum caso suspeito do vírus ebola. Não tivemos nenhum caso suspeito de ebola no Brasil. Só é suspeito quem vem desses três países onde tem transmissão e apresenta os sintomas. A África, de uma maneira geral, não tem transmissão de ebola. E o que muitas vezes acontece é que vem pessoas de outros países da África que têm malária, outras doenças febris, mas não tivemos nenhum caso de ebola. E ainda de acordo com o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, o governo brasileiro deve anunciar amanhã novas medidas de ajuda humanitária aos países atingidos pelo vírus ebola.